O que é a Serra? Só rajadão, só rajadão, só rajadão Lá nos alemãs Só rajadão, só rajadão, só rajadão Só rajadão, só rajadão O que é que é total? Tá boladão? Olha só, olha só Serrinha não peida não Olha só, olha só Olha só, aperta atenção Quando chegar na Serrinha É só rajadão, só rajadão Só rajadão, só rajadão Só rajadão, só rajadão Olha só, preste atenção É só rajadão, só rajadão É só rajadão, só rajadão Só rajadão, só rajadão, só rajadão, só rajadão Lá nos, lá nos alemão Só rajadão, só rajadão, só rajadão, só rajadão Só rajadão, só rajadão Pá, 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 pá Que viado não se esconde É maluco, é maluco, é maluco Você vê esse cara de mim, com armas não tão pesadas É só rajadão, só rajadão, só rajadão, só rajadão, só rajadão Só rajadão, só rajadão, só rajadão Olha só, preste atenção É só, é só, é só, é só, é só, é só rajadão Só rajadão, só rajadão, só rajadão, só rajadão, só rajadão Lá nos, lá nos alemão Só rajadão, só rajadão, só rajadão, só rajadão, só rajadão Pá, 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 pá Viado não te esconde